Galera, eu voltei, desculpa aí a demora, eu estive em Sorrento e tal, agora eu estou aqui em Siena, uma das cidades de Florença mais visitada turisticamente, aqui um domo de Santa Maria, você vê bem, que obra né, cada obra aqui, fantástico lugar, a gente acabou subindo por aqui a pé, paramos o carro lá embaixo, que a gente ficou em dúvidas, podia subir ou não, mas vale a pena o sacrifício, olha só, que lindo, e também a acessibilidade aqui, é a questão que as pedras estão uma próxima da outra, e quem estava aqui ontem foi o Joseph do Strange Things, e coincidentemente, ontem, pena que a gente não esteve aqui ontem, mas agora nós vamos tomar um cappuccino ali, mas vale a pena vir aqui e ver essas obras em toda Itália.